O que tem no quem não faz? Toma de hoje! Cauã Raymond disse que não sabia por que sofria bullying. Cauã, eu te explico meu gato. O Corinthians é o maior ganhador de campeonatos brasileiros. Cover de Leonardo, cantor Eduardo Costa reclama de chibatar dentro de sua Ferrari. Peru demorou a entrar, mas está na Copa. Donald Trump é condenado à pena de morte. Ronaldo comemora gol do Corinthians em Itaquera. E terremoto chega a 7 graus na escala Richter. Olha, Ricardinho! Matemático famoso afirma que a matemática ensinada na escola não presta. O Tatolo, o Casagrande e o Renato Gaúcho estavam certos. O Corinthians é campeão brasileiro pela sétima vez. Quem não faz? Toma! Parabéns, Ricardinho. Parabéns, seu time jogou muito no segundo tempo. Mereceu o segundo tempo em ganhar o jogo. O jogo não, o campeonato. Não, o jogo. O campeonato não merecia, porque esse time é ruim demais. Tatola, 10 pontos na frente do segundo colocado. Estaria de brincadeira, mano. Porque deu sorte no começo. Então joga os outros 19 no lixo. O Denis Mota, senhor, que sanduíche é aquele que a Brunella tava usando o queijo presidente, era a mussarela ou o queijo prato? Não, é o queijo de mussarela. É aquela mussarela empanada. Que aquele sanduíche é o seguinte, vou explicar pra você que tá ouvindo a gente. Me explica, me explica. É um pão, aí vem um hambúrguer de, eu não sei, carne lá, né? É. Isso é bom. Aí vem a mussarela empanada. Ela tem assim um dedo de altura, ela é empanada e frita, assim, dentro ela fica molinha. Aí vem um bacon doce, umas folhinhas de rúcula pra fingir que você é light. Tem um verdinho. E vem a tampa do pão, mais um oito. A hora que você morde tudo aquilo junto, faz o queijo, vai... Ave Maria. Mussarela e queijo prato presidente, embalado, ou peça pra fatiar na hora. Vai no supermercado, você faz um sanduíche gostoso, uma lasanha, pizza, um monte de coisa. Fatiar dos presidentes, experimente o sabor da qualidade, queijos presidente, qualidade se pede pela marca, peça queijos presidente, Ricardinho. Ó, prêmio, par de ingresso pro Solid Rock. Sabe o que que é Solid Rock? É o show do Deep Purple, Tip Trick e Tesla, que rola dia 13 de dezembro lá no Ananias Park. Legal. Aí, ó. Tá vendo o par de ingresso pro Deep Purple aí, ó. Isso. Pelo Instagram, você que quer ir nesse show, participa pelo Instagram, o resultado a gente dá amanhã. Que isso, hein? Que nervoso, né? Nem parece que ganhou e transou, homem. Eu quero fazer meu testemunho. Você só ganhou ou ganhou e transou? Fala, negão. Eu quero fazer meu testemunho aqui, ó. Foi merecido. Parabéns. A festa foi bonita. Eu acho que não fazia tanto tempo que eu não via uma torcida tão alegre assim. E ontem, a noite inteira, a madrugada inteira, os caras fazendo festa. Arrebentou. Arrebentou. Parabéns. Parabéns, Peru. Por voltar à Copa do Mundo. Depois de trinta e seis anos sem estar nesse campeonato. Parabéns. Que era castigo, né, Negão? Que era castigo. Era castigo. Porque liberou a Copa pra Argentina em setenta e oito. Exatamente. Ficaram de castigo. E agora vão estar tudo vendidos. Agora não. Acabou a maldição. Acabou a maldição. E eu torci ontem pro Peru, hein? É, o jogo da noite de ontem foi esse. Eu fiquei esperando o jogo da noite, que era o jogo do Peru. Peru e Nova Zelândia. Ah, mas é muito melhor o Peru e... Nova Zelândia. Entrado que a Nova Zelândia. É, lógico. É. Eu tô segurando com o Peru. Black Friday da Smart Fit, o Negão tava lá agora a pouco, Negão. Opa. Você não trabalha não, filho da mãe? Trabalho, mas lá também faz parte do trabalho. Ah, entendi. Dezenove e noventa no primeiro mês do plano Black e taxa de adesão zero. Você vai receber seu décimo terceiro, eles notam. Semana que vem é dia de décimo terceiro. É mesmo. Você pega vinte reais. Tira uma notinha de vinte reais. Vinte reais. Aí você leva um da Smart Fit, faz uma matrícula, você se cadastra pra participar em qualquer academia, treinar em qualquer academia da rede. Que é o plano Black. Que é o plano Black. Você conhece toda aquela estrutura e ainda sai com troco. Exato. Vinte e noventa, ainda sai com dez centavos e troco. Pega uma nota de vinte reais, cara. Faz esse investimento em você. Exatamente. Cuida do seu corpo. Verão chegando. Verão chegando. Black Friday da Smart Fit. Consulte unidades participantes em smartfit.com.br. Dezenove e noventa no primeiro mês. Dezenove e noventa. A notinha de vinte e mango, velho. Pega na primeira parcela do décimo de dezembro. E outra coisa. Aquela promessa que você vai fazer no dia trinta e um dia de dezembro, você antecipa ela. Opa, já chega fininho. Vou começar a me cuidar. Já começa a se cuidar hoje, rapaz. Adesão zero também, tá? Notinha de vinte e mango tá na Black. Olha lá. Smart Fit. Vida Smart e Vida Fit. Fala aí, Gatinho. Com o campeonato de ontem, o Corinthians é o maior ganhador da história dos campeonatos brasileiros. Mentira, mentira. É verdade, é verdade, é verdade. São sete vezes antes de estar empatado com São Paulo e com Flamengo. São Paulo só. E agora já passou na frente. O Palmeiras diz que não. Que o Palmeiras tem nove, não é isso? Não, exato. O Palmeiras é vendido com a única coisa que eles não têm, né? Não, mas acontece. Vocês acreditam que o mundo só começou quando vocês nasceram. Não. Esse é o problema. Não. Quando você não era vivo, já tinha mundo. Cara, Tatu, olha, eu acho o João Avelã... Não, como se chamava? O Roberto Gomes Pedrosa. Que era o primeiro campeonato brasileiro. Era um campeonato super disputado e parabéns, Palmeiras, ganhou quantos? Cinco, seis, não lembro. Quatro. É parabéns. Mas era o campeonato do momento. Tem um cara aqui que mandou uma mensagem falando que ele tá aqui pra ajudar o Tatola. Ele achou a narração desses campeonatos. E a gente vai mostrar agora. Abre aí, Bisnaga. É a narração, inclusive, do Mundial também. O time mais rico da América Latina. É emocionante ver essa narração. Ficou lixo. Ficou lixo. Agora, vocês que são todos sabichão de futebol, falam que o Casagrande não entende de nada. Eles não sabem nada de futebol. O Tatola não entende de nada. Quem vai ser o segundo colocado? Primeiro, antes de falar do segundo colocado... Quem já sabe quem é o campeão? Aquela porcaria do Itaquera. Vamos mostrar os palpites de vocês. Você foi bem, Denis. Vamos mostrar os palpites de ontem. Não, 2x0 Fluminense. Vai, eu quero palpite de todo mundo. 2x0 Fluminense. Quase, se não tivesse dado aquele pênalti, hein? 2x0 Fluminense. 1x0 Fluminense. 1x0. Poderosa Isis. 1x1. 1x1. Eu errei, errei, errei. 3x0 Fluminense. 3x0 Fluminense. Vai, Corinthians! Tá vendo, Tatola? Você errou, o Ângela errou, a Poderosa errou, o Falcão errou. Só o Denis tá de parabéns. Você acertou? Ele sabe tudo de futebol. Você acertou? Eu acertei. Acertou o quê? Eu acertei que o Corinthians ganhou. Não, não, não. Pera aí. Quem mais chegou próximo foi o Falcão. Ele acertou o placar do primeiro tempo. Não, senhor. Exatamente. Um risadinho. E se tivesse dado aquele pênalti lá, tava 2x0. Ih, teve pênalti também? Eu não vi pênalti. Não tem brincadeira, Tatola. Não tem pênalti que teve. O Abel Braga tá bravo até agora. Eu vi o frango do goleiro do Corinthians. Agora, pênalti, eu não vi. Fiat Mobi 2018 por apenas R$ 29.990. Uma entrada, mais parcelas de R$ 4,99. Ó, somente esse mês, por mais R$ 100 na parcela, você sai de Mobi 2018 completo. Isso mesmo. Por mais R$ 100 na parcela, você sai de Mobi 2018 completo. Vá até uma concessionária Fiat, faça um test drive, aproveite, vai comprar um carro zero, compre um Fiat, tá bom? Compre um Fiat pela vida, escolha o trânsito seguro e a... É o hashtag dos gambarregão. Tá aí em casa, foi campeão também. Poupou o time. Foi só o reserva e campo. Entrou no time reserva. O terremoto. É cada um. O que não é racho, Cláudio? Não, mas eu fiz uma pergunta e quem respondeu? Qual é a pergunta? Quem vai ser o segundo colocado? O Grêmio. Pô, não, isso é o que você acha, né? É, o que eu acho. Eu acho que vai entrar agora a final, as finais, né, da Libertadores, aí eu vou dar Palmeiras ou o Santos. Ué, fala alguma coisa, o Casagrande. O Grêmio, não, o Grêmio. Fala um time, sai do burro, seu animal. Nem mais que ganhou o título. Você quer um abraço? Ele tá nervoso porque ele sabe que não presta, né? Você quer um abraço? Vai ser Santos, vice-colocado. Eu vou torcer pro Santos também, se é o vice-colocado. É óbvio que é o Palmeiras, rapaziada. Campeão em 2015 da Copa do Brasil, 16 do Campeonato Brasileiro e vice-campeão esse ano, tá ótimo. Tem, mas não acabou. Tá tudo certo, não tem nada errado, não. E ano que vem Libertadores com o time melhorado. O Luiz da Vila Formosa, tá fazendo uma pergunta pra vocês dois. É. Tatuola e Ângelo, cês esperaram o peru entrar? Cês tavam juntos? Tavam. Tês esperaram entrar com a vossa. Que gracinha. É isso, meu. Tá de brincadeira, pessoal. Ó, você que olha na Zona Leste, tem que tomar cuidado, aí tá chovendo pra caramba, hein? Pode pegar o barco. Eu tô olhando aqui a Zona Norte e ainda dá pra ver a serra. Se dá pra ver a serra, não tá chovendo. Não tá. Agora, do lado de lá, tá complicado, velho. Cada uma que eu... O Donald Trump foi condenado à morte, à pena de morte. Quem condenou? O Xing Chong Lung Lung lá. Aquele imbecil daquele coreano lá. É, ele... O... A corte... Podia morrer os doidos, quer levar o Temer também, né? É um duelo. É. Leva o Lung Lung, o Temer. É, não puxarei. A corte da Coreia do Norte condenou o Trump à pena de morte. Se ele pisar lá na Coreia do Norte, ele é preso e vai pra cadeira elétrica. Já vai, né? Meu Deus, você é monstro. Os caras são muito loucos, né? Muito louco. Sabe por quê? Porque ele ofendeu o Xing Chong Lung lá, chamando ele de gordinho, maluco. Eu vi. Ele foi condenado à pena de morte. E aquele cara lá que o Silvio Santos mandou embora, aquele Carlinhos, como é o nome dele? Carlinhos, Aguiar. Ele soltou um outro vídeo, agradecendo todo mundo. Ele falou, eu queria agradecer pra caramba, a força de vocês. Afinal, foram 30 anos de SBT, participou de vários programas da emissora. Mas realmente, meu amor, é aquele negócio, né? Ciclo acabou. Ciclo acabou. Ciclo acabou, um novo ciclo. Sabe quem postou um vídeo hoje lá no Jasta? Quem? Do lado do tio Silvio? Ah. O boneco, não o boneco de cera, o outro que você gosta, o Bate. O Bate? O Bate tava lá, tá indo lá também. Pois é, ele que foi lá, porque ele costuma ir lá, encontrou o Silvio por acaso e queria fazer o Silvio entrar nas redes sociais. Mentira. No Instagram, no Facebook. Mentira. Essa é a conversa dele. É brincadeira. Fala, Ricadinho. Vocês falaram do jogo do Peru, com a vitória do Peru, o governo, foi uma festa mesmo lá no país, desde 82 que eles não iam pra Copa. E o governo peruano decretou feriado nacional hoje. E todo o time fez homenagem ao guerreiro no fim do jogo. Legal. E eles tão bem otimistas na absolução do guerreiro, nesse caso do doping. Exatamente. Eu vi ontem que parece que não era doping nada. Parece que tem um chá, né? Que ele tomou nas eliminatórias. Tem o áudio de uma locução peruana. Deixa eu ver. E a pelota do helário aqui pode estar. Gol! 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 Felicidade, hein? Apareceu Ramos para dizer-nos que é fútbol peruano, que não há mal que dure 36 anos em fútbol peruano. É verdade. 36 anos, o que é o castigo, né? É o castigo. Mas aí a seleção da Finlândia era isso? Não, Nova Zelândia. Nova Zelândia. É a mesma coisa também que é o Finlândia. É o Finlândia. Disneylândia, Finlândia, Nova Zelândia, tudo bem a porcaria. Estava acusando o... Quem era o centroavante? O Mickey? Acusou os caras de ficar passando com caça da aeronáutica deles lá. E os caras ficam jogando dormir. Bem-vindo. Meu Mickey tá uma coisa... É mais fácil, tá rojão na porta. É mais barato do que a gasolina. Bem-vindo à América do Sul. Libertadores é sempre assim. Só tem índio nessa porcaria. Ó, coitado dos índios. Quando eu falo só tem índio, parece que é mentira. Ó, falar inglês não é mais diferencial em nenhum currículo. É obrigação. Tá certo? O que você tá esperando? Você precisa se matricular na Wizard. Maior escola de idiomas do Brasil. Conversação em inglês desde a primeira aula. Atendimento pedagógico personalizado. Horários flexíveis. Professores atualizados. Tem sempre uma Wizard perto de você. São mais de 150 unidades em toda São Paulo. Wizard.com.br barra oitenta e nove. Ganhe quatro aulas grátis, tá bom? Junte-se a nós. We are Wizard! Tatuola, apesar de só falar de Corinthians Fluminense, teve mais jogo ontem, né? Você tem os resultados aí, Angelão? Tem aqui, ó. Quem jogou? A Ponte Preto foi o primeiro jogo, né? Ganhou 2x1. Ganhou de 2x1 do Atlético Paranaense. Cruzeiro e Havaí ficaram 2x2 com gol aos 46, 47 do segundo tempo. O Havaí começou ganhando. Isso, gol de pênalti. Aí o Cruzeiro virou. Aí no finalzinho o Havaí empatou. O Grêmio ganhou de 1x0 de São Paulo. Peraí, peraí, peraí. Não se apeguem aos detalhes. Não se apeguem aos detalhes. Olha o jeito que ele tá chegando. O São Paulo foi garfado ontem lá em Porto Alegre. O Lucas Prato fez um gol legítimo e o juiz anulou. É pra compensar aquele que ele fez o pedido. Foi da mão do goleiro, não vou falar disso pra vocês. Vai lá, vai lá. Vasco e Atlético Mineiro ficaram do 0x0. E o Corinthians ganhou de 3x1 do Fluminense. É isso aí. Hoje tem Botafogo e Atlético Goianiense às 8 horas. Tem Palmeiras e Esporte Recife também. Palmeiras. E eu falei o quê? Palmeiras. Ah, tudo é a mesma coisa. Não é. A mesma coisa é o Caminhão. Olha. Caminhão de melancia. É, Caminhão de melancia. Chapecoense e Vitória. Curitiba e Flamengo. E Bahia e Santos. Boa. Rapaz. O Cauã Raymond, cara. O que é disso que eu sei tirando a minha boca? A palavra do lindo. O Cauã Raymond, cara. Cauã Raymond. Oi. Oi, esse gol agora. Olha, tem o final aí, mano. Cauã Raymond, o lindo, disse que sofria bullying na escola. Por quê? E ele disse que não sabe por quê. Eu vou explicar pra ele. Olha. Ele disse que ele chegou na escola, ele era muito comunicativo, tudo. E aí, os caras da escola começaram a fazer bullying com ele e ameaçaram ele. Aí ele foi crescendo, foi lutando jiu-jitsu. E ele acabou se tornando um cara mais acessível ali na escola. Eu vou explicar. Quando chega um cara bonito na escola, eu vou explicar. Aí você tá aqui, mas todas as meninas querem fazer o quê com o menino bonito? Pegar. Quer fazer dupla no trabalho. Dá carinho. Pôr o nome no trabalho. E todos os caras ficam chateados com isso. Rapaz, aí você chega lá. Nós, numa escola nova, já tomamos um pau. Imagina o Cauã. Nossa senhora. Ai, meu Deus, Cauã. Bom mesmo é se encontrar, chamar a galera pra tomar cerveja burguesa. Cerveja burguesa é uma cerveja que acerta e combina com o paladar dos verdadeiros apreciadores de cerveja. Além dos bares, você encontra a burguesa nas lojas do Rossi Supermercados, Supermercado Paraná, Supermercado Barbosa, HS Bebidas, Vila Palmares e São Caetano do Sul. Passa, pega a tua burguesa gelada. Cerveja burguesa, o sabor de estar junto. Que era o jogo hoje? Desculpa, que era o jogo? Oito horas, o jogo do Palmeiras. Fala aí, Cajinho. Só corrigindo, o Vasco e Atlético foi um a um, a gente falou zero a zero. E outra mensagem aqui do Leonardo Ferreira. Parabéns, o Fábio Carilli é meio time de vocês, é o primeiro treinador jogador sem entrar em campo. É, o Queirão... Ele se destacou esse ano. Foi o primeiro ano dele como técnico, já ganhou dois campeonatos. O Paulista é o bichão mesmo, hein, dois? Sai uma notícia aqui que eu gostei. Qual é? Um grande matemático do mundo inteiro conhece, ele escreve livros, tudo. Diz que 80% da matemática ensinada na escola não presta pra nada, hoje em dia. O que acontece? Como é que é? 80% da matéria de matemática que se ensina na escola não presta pra nada. Ele falou assim, por que acontece? Hoje em dia o mundo tá todo informatizado, tá todo globalizado. Ficam ensinando aquele teorema de Pitágoras ainda pras molecadas? Ninguém decora, ninguém se incentiva a estudar. Eles tinham que pegar, ensinar os fundamentos básicos da matemática e começar a ensinar logaritmo, coisas de computação. De informática. De informática. Coisa de programação. A matemática da computação. Porque isso sim as pessoas vão usar daqui pra frente. Não adianta ninguém usar o teorema de Pitágoras. A não ser que o cara for um físico. Aí ele estuda pra aquilo lá. Tô fora. Mas o básico da escola tá errado. Quantas plásticas a Gretchen já fez? Ela não sabe. Eu perguntei pra você, Dê. Se ela não sabe, eu já sabia. Mas eu vou contar. Eu só tô dando completo. Ah, você sabe mais que ela. É, eu sei. Foram 87 plásticas. Fala 89 que é a rádio. 89 plásticas. É como que eu esqueci de duas botox que ela fez. 89 do acendimento. 87 plásticas, Dê. 87 pra 89. Tem uma margem de erra aí. Ela porque não pode ver. Não pode ver uma maca que ela deita. Ela não pode ver a agulha que ela vai costurar. E aí continua desse jeito. Meu Deus do céu. Não, foi tudo mesmo. É por isso que ela parece uma trombada de caminhão, né? Ela é fina de caminhão. Ai, Jesus. E o branco? Ela tá toda aqui branco. O branco, nosso amigo. O branco Gutierrez. Eu só vou falar só, Luizinho, porque eu vi que tinha o nome dele aqui. O branco Gutierrez, que é empresário da Maria Rita. O branco. O branco. Eu nem sabia que ia chamar Gutierrez. Ah, agora sei. O branco, que era da trama. Sei, o branco, sei. Ele agora vai ser empresário do Di, do Di Ferreiro, do NX Zero. Ele tá saindo da banda. A banda acabou, né? Acabou, né? E aí o menino vai sair em carreira solo, o Diego. E o branco vai ser o empresário dele. Tá na nota aqui. Legal. Boa sorte pro branco. O branco Gutierrez, o mesmo que trabalha com Maria Rita, pode gerir a carreira do Diego. Boa sorte, branco. É isso aí. A Luiz Aposta tá em depressão? Não, ela teve. Ela tá muito bem agora. Ela pintou o cabelo, rapaz. E o Diego não te avisou? Não me avisou, não me ligou. Opa, papapê do meu som. Não apareceu na janela pra eu ver. E aí? Ela falou, ó, pinteu o cabelo. Não, ela era doida, agora tá meio ruivinha. Ela tá bem agora, tá namorando com o rapaz lá, tudo. Ela fez um clipe com Medina essa semana. Poxa, você viu o clipe? Eu não vi, só vi ela beijando. Pode falar, meu? Não é beijinho técnico não, né? Então, então... Ela pegou a prancha, a quilha, tudo? Mas passou para a fila? Mas já na gestão desse namorado novo? Já. É um boi, né? É o trabalho, mano. É arte, é arte. Mas o Gabriel Medina... É orgânico. Sabe de nada, inocente. Gabriel Medina não é ator pra fazer arte, ele faz e surfa. Ele é surfista. Ela disse que ele atuou bem nesse aqui. Ele passou a parafina nela. Por isso que ela não tá mais longe, então. É, que brincadeira, hein? A depressão, ela disse que foi lá atrás, quando ela morava no Rio de Janeiro, quando ela namorou com o filho da Lucélia Santos. Ah, quando ela separou dele, ela ficou em depressão e engordou muito. Mas já passou. Mais uma novidade pra você. Adrenaline Road to World Cup Rússia 2018. Olha que legal. A Copa do Mundo da Rússia. Verdadeira febre em todo o país. Essa coleção da Adrenaline Road to World Cup Rússia 2018. Tá nas bancas a lata do colecionador que a Panini lançou. Uma embalagem especial com 40 cards, sendo 26 cards base, 11 cards especiais e 3 cards. E eles são limitada. Os Game Changers, que podem modificar tudo quando você disputar com seus amigos no jogo online. É maravilhoso. E também você pode guardar os cards dos melhores jogadores do mundo. A embalagem exclusiva da coleção. Garanta a sua. Se você não tá colecionando, comece agora, tá nas bancas, tem Copa, tem Panini. E o ano que vem vai ter figurinha do Cueva. E o nosso amigo, é, vai ter figurinha do Cueva. Não vai ter do Romero, não vai ter. É, do Romero não vai ter, mas do Cueva vai ter, né? É brincadeira. Essa Copa sem a Itália e sem o Romero não vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa, é muito melhor, que a Itália tá ruim demais. O Marcelo tá falando que a Panini tá botando tudo nas bancas, vai ficar ligado. Muito bom. O que que é, negão? Ah, eleição do Vasco, né? Deu Zebra, a juíza Maria Cecília Pinto Gonçalves. Alguém, alguém consciente, né? Determinou pra anular os votos daquela urna, a famosa urna 7. É mesmo, é? Lá tinha 475 votos, pediram pra anular e assim o resultado ficou o seguinte. O Eurico Miranda ficou com 1.683 votos e o Júlio Brent ficou com 1.933. Ah, graças a Deus. O Vasco tem dois dias pra fazer uma ata declarando ele o novo presidente. E se ele fizer, tem recurso isso aí? Tem recurso. A turma do Eurico Miranda pode recorrer. Vai recorrer, óbvio. Vai recorrer. É óbvio que sempre tem que estar em primeira instância ainda. É, é isso aí. O Vasco vai ficar um ano sem presidente. E o Cristiano Ronaldo falou que quer 7 bolas de ouro, é isso? E 7 filhos. Ele não faz? Já acabou. Mas ele compra, ele compra, ele não manda buscar. Tem coisa que o dinheiro manda buscar, né? É, não pensa que ele tá sexuando. Ele manda buscar essa porcaria, rapaz. Chante aí, que é pra que você pode ter medo, rapaz. É como você fala do filho dele, viu? Não, não dá bola de ouro, Riccadinho. Dá bola de ouro. Você não pega os detalhes. Você tá muito detalhista hoje, Riccadinho. Parece que dormiu de calção. Me conta. Não, ele encomenda os filhos, né? Ele escolhe a mãe, manda a gelainha dele lá e depois... Ele não transa com a mãe? Não, 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 vocês tão brincando, Riccadinho, 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 Riccadinho. Riccadinho, sabia? Não sabia. Você vai ver em que mundo a genética é a coisa do futuro, rapaz. Você vai ver. Você fica esperando que eu te conto uma história. Aí o que acontece? Cristiano Ronaldo tem 4 bolas de ouro, não é isso? Isso. E agora ele tem 4, né? 5, ele ganhou a 5ª. 5 bolas. Aí ele falou que ele quer equiparar o número 7 bolas com 7 filhos por causa da camisa 7 dele. Eu posso dar 2 bolas pra ele de ouro? Achei que eram 2 filhos. Tu, 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 tu. Ou 2 bolas, ou 2 filhos. Ele pode escolher. É de um corpo. É velho, mas conhecendo o Cristiano Ronaldo, ele acha que vai de boa. A sua próxima viagem tá mais perto do que você imagina. No Black November do Submarino Viagens, você encontra destinos incríveis com muita economia. Passagem de de volta pra Cancún, apenas 12 vezes sem juros, de 182 reais voando a Aeroméxico. É a sua chance de aproveitar o melhor do Caribe e economizar até 200 reais. Isso é bom pra Cancún, o Caribe é bonito, né? É, tem também pacotes pra Balneário Camboriú, apenas 10 vezes sem juros, de 45 reais. O pacote inclui passagem de de volta, mais 3 noites de hospedagem com café da manhã. Você economiza até 100 reais, ainda pode levar uma criança sem pagar nada pela diária. É melhor, ó, lá é o melhor lugar de balada que tem é Camboriú. Agora na época de verão, vixi. É isso aí, não perca tempo. Acesse já submarinoviagens.com.br Fuçada na rede. Vamos lá, Fuçada? Calma. Tô calmo. Foi muito rápido, meu. Quer que eu leia o negócio? Nula! Quer que o Denis fale alguma coisinha? Eu ia dar um recado pro Ricardinho, inclusive. Dá o número do Zap, o número do Zap, o número do Zap primeiro, por favor. 9, 8, 3, 3, 3, 89, 89. O recado pro Ricardinho é o seguinte, o Telecine, que é aquele canal de filmes das operadoras, abriu o sinal até dia 24 de novembro. Então mesmo que você não seja assinante, você parece que os filmes lá. Não, é de verdade, não precisa nem pôr o... Não, não, eu tava falando o meu caso. Vai lá, Ricardinho, ó. Lula! Ele nem ligou, falei pra ele nem ligou. 24 milhões estão bloqueando do Lula e do filho. E tem que ser forçada. Isso não importa. 50 mil reais ele ganha, de 30 a 50 mil. Isso não importa, Tatuola. Mas ele economizou tudo. Isso não importa. O que importa é o que ele escreveu no Twitter dele hoje. Não foi ele, deve ter sido ele. Foi ele, foi ele. Tem até a foto com a bandeira. Escreveu no seguinte. Então foi ele. Campeão! O Lula foi campeão, meu. Você queira ou não, ele pode ser ladrão, pode ser tudo, mas ele é campeão, meu. Pela sétima vez. Tudo nosso, né? Ele, o Luan Santana, você... Tá tudo certo. Com o Alexandre em fronta, todo mundo é campeão. O César, que é de César. O César, que é de César. Ontem eu descobri mais com o corintiano, que eu não sabia. O Maurício de Souza. O Maurício de Souza é corintiano. Eu não sabia disso, eu vi ele ontem no estádio lá. Errou, né? Eu errei, errei, errei. Dona Lúcia, amiga do Parreira. O cara ser campeão com Romero, Casim e Giovanni Augusto tem que ser um grande treinador. Carilho na seleção, fora Tite. Realmente ele é um herói. Nelson Rubens. Ok! 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 Estou tentando entender como o Corinthians despencou pra cima. Isso o Renato Gaúcho vai ter que explicar. É verdade. Palmeiras chama isso. É verdade. A culpa com você. O título do Corinthians é culpa do Palmeiras. Que fique claro. Eu também concordo. O Corinthians não tava ganhando de ninguém. Tava numa draga. Numa draga. E o Palmeiras foi lá. Ressuscitando de novo. O Renato tava bem. Uma vitória por mês. Aí ganhou do Palmeiras. Só pra sua informação, só pra sua informação, Ângelo, o Corinthians é o time com mais vitórias do campeonato, são vinte e umas vezes. Agora, né? Vinte e dois do Palmeiras. Antes do Palmeiras. Era vinte. Antes do Palmeiras era uma vitória por mês. Exato. Tava num lixo desgraçado. Tava num lixo. Eu concordo com você, negão. José Simão. Não queria concordar. Mas eu sou obrigado. José Simão, o Brasil tem tanto réu que devia se chamar réu pública. Réu pública. É rítico. Mas faz sentido. Só tem ladrão na política. E você viu a mensagem? A mensagem que os deputados afastados ganham? Tem deputado que ganha até de três mil. Sabe quantos é de seu? Que é condenado. Tá lá com o tornozelinho. Que faz festa. Ele ganha nove mil. Que é nove mil seiscentos e quarenta e seis reais por mês. De, sei lá, aposentadoria por qualquer coisa. Aguinaldo Silva. Oi. Há pessoas que se acham muito grandes. Mas o Titanic também era. E vocês sabem o que aconteceu com ele, né? Afundou. Isso é verdade. É uma boa frase para a choca. Você tá falando isso pra quem? Não sei, né? Tem que perguntar pra ele. Alguém que... Tá mandando um recado aí. Tá mandando um recado. Alguém que tá grande na firma. É. Pra terminar, Ronaldo Giovanelli, o maior goleiro da história do Corinthians. Só que não. Ficar lá na arquibancada do Corinthians é fácil. Quero eu ver ele lá na arquibancada da Portuguesa Santista, da Briosa, lá em São Vicente. É, isso aí, do Jabuca. É, ficar lá, bababababa. É fácil. É fácil. É fácil. Acalmou já? Não tô acalmando. Ficar mandando piadinha no WhatsApp pra madrugada é fácil. Com aquela cabeça, né? Agora o velho da Briosa lá, da Portuguesa, vai. Acalmou já? Posso falar? 7h33 tem horário político. A culpa é do Ângelo, pô. A culpa é sempre do mais. Bora. Desenrolar. Ronaldo Giovanelli, sem fax. Eu continuo. Ronaldo Giovanelli, sem fax, campeão de fato. Que idiota. Não fala que ele é um tonto. Nem escrever sabe, só fica com o perco dos outros. Tá de brincadeira, vai estudar, filha da mãe. Tem tanto lugar bacana pra conhecer Chile, Colômbia, Suécia, Emirados Águia. Seja lá o que você decidir, uma coisa é certa. Na Confidência Câmbio, você encontra a moeda ideal pra sua viagem. Tem um monte de lugar pra ir. São mais de 20 tipos de moedas. Mais de 20 tipos de moedas, né? Mais isso, tudo isso. Moedas de espécie, pra você aproveitar. Dólar, coroa sueca, peso, dirham. Os caras têm tudo. Na Confidência, você escolhe como prefere comprar. São mais de 100 lojas pelo país. Tem telefone, chat, loja online, aplicativo. Tá super bacana. Você pode comprar com total segurança, conveniência, não é? Acesse lá. ConfidênciaCâmbio.com.br Ou entra no Facebook, que é Confidência Câmbio Oficial, pra saber de todas as novidades, tá bom? Todos os serviços da Confidência. Vai lá, Confidência Câmbio, você no mundo. Sete e trinta e quatro. Na volta, eu quero contar um estadual australiano que morreu ontem em Nova York. É mesmo, é? Morreu, cara. Outra pessoa atlântica. Lá do prédio, aquele lá. Meu Deus. Oitenta e nove. A Rádio Rock. Sete e quarenta e um. Temos que voar. Vamos lá. Dois anos de condomínio, IPTU, água, luz e internet totalmente grátis. Tô falando da CETINHA. Isso aí, os imóveis em obras. Tem parcelas mensais zero até entrega das chaves. São os melhores imóveis. Cinco endereços no centro. Sempre ao lado do metrô. É maravilhoso, meu. Os imóveis CETINHA têm fechadura eletrônica. Eu fui ver um malandro. Dá vontade de ficar lá dentro. É. É a gente tá, rapaz. Parada legal, castelo. Fechadura eletrônica, tomada USB, infraestrutura pra automação e muito mais. Custo zero CETIN. Benefício que não acaba mais. Trinta e vinte e oito. Treze e noventa e um. Acesse CETINHA com certeza. Ponto com ponto BR. Boa. Tá toa lá. Queria mandar um abraço pro Raul, Rogério, Rafael e a Joana da Climação. São os malucos que eu encontrei ontem na Arena Corinthians. Os caras estavam felizes demais comemorando o título. E pediram pra gente mandar um abraço. Ouve a gente todo dia. Boa. Mensagem também aqui, rapidinho. Pode falar. Regina de Guarulhos. Ricardinho, fala pra esses invejosos que essa filha do Cristiano Ronaldo é da namorada dele. Essa é ele mesmo que fez. Essa. Mas os gêmeos... Mas os gêmeos não. Agora vai. O gêmeo não. Ele mandou música lá nos Estados Unidos. Vem de Cegonha. Vem de Cegonha. Vem de Cegonha. Cegonha que trouxe. Vem de avião lá nos Estados Unidos. Esse Drake. Quem é o Drake? É o cantor? Drake é o aquele... Calling in my cell phone. Ah, compreendente como é a música? Calling in my cell phone. Você vai fazer a bateria e a voz? Eu sou multi, né cara? Sou mito. A banda de homem só. É, a banda de homem só. Ó um coral pro Dênis. Não, ele tava fazendo um show essa semana e aí tinha um cara, e acontece muito isso na balada mesmo, que o cara tá às vezes mais bebão e começa a agarrar as minas. Não é chegar na mina na balada, pra trocar uma ideia, tentar pegar, tudo beleza. Mas diz que ele ficava agarrando e ele foi fitando lá de cima. E aí ele olhou o cara agarrando uma mina, a mina escorando, aí ele foi pra cima de outra e ele parou o show e falou, ó maluco, se você não parar de agarrar a mulherada aqui, a força, eu vou descer que eu vou te dar um pau. Mentira. Aí os próprios segredos já vieram, colocaram o cara pra fora e todo mundo... Tem cara que é chato, né? É, porque esse negócio, tá muito forte esse negócio de assédio nos Estados Unidos. Agora o Stallone foi acusado também de estupro nos anos 80. Se o Vester Stallone, o Rambo, o Rambo, o Cobre, o Stallone. Tá de brincadeira. O William Bonner tá fazendo aniversário hoje, é isso? Será que a Fátima Bernanke vai jantar com ele? Não, é a fisioterapeuta. E eu só atualizando, tá chovendo em São Paulo inteiro, o Zona Sul também tá chovendo, a ABC também tá chovendo. Então vai que eu vim de moto, é isso? É verdade. Posso contar a história do cara da Austrália? Qual é o cara da Austrália? Olha, mas primeiro eu vou falar aqui. Falei. Se você quiser receber dicas de ofertas nessa Black Friday que tá chegando, hein? Concorrer a prêmios de graça, se liga na promoção especial que o Buscapé preparou pra você. Buscapé.com.br. Acessa lá, cadastre-se grátis pra concorrer a um super kit com 26 prêmios de A a Z. Mais 5 smartphones. São prêmios pro alfabeto todo. Tem quadriciclo, Smart TV, Notebook, Playstation, Vitrola, GoPro e muito mais. Se você quiser participar, acesse buscapé.com.br e cadastre-se, é grátis, tá bom? Aproveite que é até o dia 20 de novembro. Que dia é hoje? 16? Hoje é 16. Então tem mais 4 dias, tá certo? Então não perca, dá um busca no Buscapé. Dá um busca, dá um busca, dá um busca pé. Esse australiano que se matou em Nova Iorque. Não, não se matou não, ele morreu. Ele morreu? É, ele é um diplomata australiano, ele tinha 30 anos, foi ontem. Que isso? É, ele tava aprovado na Austrália o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí o Empire State ficou colorida com as coisas da quiz e a homenagem lá que foi aprovada. Aí o que aconteceu? Ele saiu pra jantar com os amigos, dois casais de amigos, ele e a mulher e mais dois casais. Na volta, falou, vamos todo mundo pro apartamento. Ô beleza. Só que isso aí, ela tá tudo melado já. Todo mundo estragadinho. Tava pulando mais que canguru. Aí ele catou uma mulher do coleguinha dele lá, no colo, e ficou chacoalhando ela assim meio no colo, fazendo graça. Aí o coleguinha não gostou. Aí ele falou assim, ô amigão, eu tô só brincando, não é sem malícia, é tudo. Eles tavam no topo do prédio lá no... Lá em cima. No rooftop. Que agora a palavra é rooftop. É rooftop. Hein? A pare rolava no rooftop. É, é o teto mesmo, né? E aí ele falou assim, ó, quer ver que eu sou de confiança? Eu confio tanto em você que eu vou fazer um desafio da... como chama? Um jogo da confiança. Um jogo da confiança. Ele falou assim, eu vou me jogar de costas aqui, eu vou andando de costas, a hora que eu tiver pra cair você vai me segurar. Mentira que esse cara morreu assim. Morreu assim ontem, foi ontem, em Nova York. Aí ele foi andando de costas, na hora que ele chegou na beiradinha, era pro maluco segurar o marido da coleguinha, o coleguinha lá que tava segurando. O coleguinha disse que tentou segurar, mas não conseguiu. O cara que é o lado do... Aquele carrinho pra torcida. E espartifou lá embaixo e morreu na hora. Meu Deus do céu. Por causa do que ele ficou fazendo graça com a manhã do cara, depois quis fazer uma graça com o cara fazendo o jogo da confiança. Que coisa. O cara 30 anos aí, diplomata. O negro entra no mais roubado, né? Mas tudo melado, né? Tudo melado. Ué, agora transar no Fusca é fácil. É. Transar no Fiat 147 é muito igual. Fala por você desse tamanho. Tem um 72. Não é impossível no Fusca. Num Corsair 1? Agora eu quero ver você transar numa Ferrari. Ah, ele dá um jeito, né? O cover do Leonardo, o cantor Eduardo Costa, ele disse que as mulheres têm uma certa tara, né? Um certo fetiche. E em dar uma chibatadinha com ele na Ferrari amarela. Na Ferrari amarela. Ele tem uma Ferrari amarela. Céu bichão mesmo, hein? Ele não fazendo questão de comprar vermelho, comprar amarelo. Diz que ele, última vez que ele fez isso, ele parou no meio da estrada, só que ele falou que é muito ruim, porque a Ferrari realmente é um carro pequeno pra duas pessoas e falou que é ruim. Mas ele dá um jeito. Dá um jeito. Mas ele tá reclamando de transar na Ferrari com as loucas. Que as mulheres não gostam. Ele prefere pôr elas no teto, mas elas querem dentro. Ela quer... Ah, igual do lado de fora. É, o teto é baixinho. Tá certo. Fica na altura, né? Ó, Eduardo, o Natal tá chegando, irmão. Pega essa Ferrari e passa no atacadão. É isso aí, Tatuola. Fala a verdade pra mim. Vai no atacadão, rapaz. Fala aí. A gente já encontra efeitos de Natal em tudo quanto é lugar, Tatuola. Vamos enfeitar aquela Ferrari dele e deles, tudo com efeitos de Natal. Vamos pôr um nariz de rena na porta. O Natal mais barato do Brasil a gente só encontra em um lugar. No atacadão. Lá tem tudo muito barato pro seu Natal. Pescados, aves, vinhos, azeitonas, frutas secas e principalmente os deliciosos panetones nes. E no atacadão tem panetone nes lê de vários sabores. Um melhor que o outro. O Natal mais barato do Brasil é no atacadão, tá bom? Então não perca. Atacadão, um lugar de comprar barato, negão. Tatuola, saiu as punições da confusão que teve no clássico. Palmeiras e Corinthians e Palmeiras lá. Que confusão? Que confusão que teve? Não teve confusão? Não lembro. No corredor. Um gol impedido? Ah, no corredor. No corredor. Aquele do Felipe Melo. Pensei que era um gol impedido. Do Felipe Melo e da cotovelada no final do jogo. E da cuspida. É isso aí. Mas o Felipe Melo pegou um jogo. O Clayson, que foi acusado da cusparada, também pegou um jogo. O Davidson, que deu a cotovelada no final do jogo, ficou só com a suspensão automática. Então só tomou um puxão de orelha. E o juiz que não relatou nada na súmula, foi absolvido. Ele não estava lá no corredor. É isso aí. O que salvou ele foi um outro vídeo que apareceu do sistema de figuranças lá do Corinthians. Dizendo que ele estava lá fora. E caguetou um outro cara, mano. O Egidio jogou um negócio, ninguém sabe o que, no Clayson. É mesmo, é? Mas a torcida do Palmeiras pode ficar feliz? Ele está suspenso também? Não. Ele não foi nem para nada. Isso que é o doido. Ele não foi nem para julgamento. Vamos ver o vídeo, então. Aí apareceu o Egidio fazendo merda. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim para os corintianos. Qual é? A ruim é que o Guilherme Aranda ontem confirmou que está deixando o Corinthians e está indo para a Espanha. E a boa é que o Jô, que estava cotado para sair, também falou que não vai sair de jeito nenhum. Porque o ano que vem ele quer disputar a Libertadores. Aê, está certo. É isso aí. Vocês não sabem. Quantas mortes tem em Game of Thrones? Ah, eu sei. Isso eu sei. Os caras fizeram levantamento em cardio. É boa essa aí. É boa. Saiba quantas mortes aconteceram em Game of Thrones. Vai trabalhar o fim do Aéreo. Você tem uma ideia, não? Eu tenho uma ideia, mas eu vou te falar uma coisa, Tatóla. Não dá para contar. Porque, por exemplo, teve uma matança lá, que era um monte de mortos-vivos lá, que os caras detonaram tudo. Deve ter morrido ali uns 50 mil mortos-vivos numa tacada só. Então, está computado. Mas eu estou falando aproximadamente. Não dá para ficar contando. Mas esses caras contaram. Tem cara mais desocupado que você, Ricadinho. 50 mil numa cena só? Numa só. Era um exército, né? Quantas temporadas são? Quanto? Seis ou sete? Oito. Oito? Então, nas oito temporadas, já foram mortes. Ele não sabe nem quantas temporadas. Ele já quer saber as mortes. Você sabia que as seis temporadas são oito, animal? Mas eu sei o número de morte. Não sei o número de temporada. Você acha que eu perguntei para você essa porcaria aí? Se eu puxar esse papel, até o número de morte sobe. Vai lá. Não, foram 100. Se derredondo. Dá 10 minutos antes. Eu uso o teorema de Pitágoras aqui e faço essa conta rapidinho. Eu uso o teorema de Pitágoras e faço essa conta. Não saiu para nada esse teorema de Pitágoras, rapaz. Não, para calcular a morte do Game of Thrones. É igual aquelas contas de dividir em pé. Saiu para quê? O pano é calculador e divide em pé. Está certo disso? Quantas mortes deles? Cento e setenta e quatro mil trezentos e setenta e três mortes. Quer dizer, morreram quase cento e oitenta mil pessoas. Mataram a cidade e um país inteiro. Mataram um país inteiro. É, mas tudo figurante. Personário. Ah, figurante pode morrer. Pode. Você podia morrer também. Você é o figurante da torcida do Corinthians. Ah, graças a Deus. Vocês conhecem o Team Black. Planos com muito mais internet. Na maior cobertura 4G de São Paulo. Apenas cento e trinta e nove e noventa e nove por mês. O seu Team Black de sete giga ganha mais dois gigas de bônus. Vale por doze meses, tá bom? Ligações ilimitadas para celular e fixo de qualquer operadora. Lugar do Brasil. Olha que gostoso. Além de músicas, revistas digitais. Para ler quando e onde quiser. Espaço na nuvem. Não dá para perder muita internet. Vá agora a uma loja. Acesse team.com.br barra team black. Que a gente resolve tudo para você. Team Black, experimente ter mais. Tatuola. Oi. Programação dos talk show de hoje à noite. Vamos lá ver o que rola. Danilo Gentili recebe a Márcia Goldsmith. Que merda. Tá viva, velho. Tá. Tá viva e olha só que ela ganhou um selo de qualidade. Fábio Porchat. Fábio Porchat recebe a Leona Cavalli. Que merda. E o Pedro Bial recebe o Emicida e o Rael. Que merda. Emicida e o Rael. Vai no Pedro Bial, é? Vamos. Quem que você falou? Eu não entendi. O Danilo Gentili? O Danilo Gentili e a Márcia Goldsmith. O Fábio Porchat e a Leona Cavalli. Que merda. E o Pedro Bial, Emicida e o Rael. Que merda. E o sonoplasta do quem não faz toma é o Bisnaguinha. Só que não. Vocês ficam aí fazendo exercícios, essas coisas, mas você não sabe qual é o esporte, qual é o exercício que mais movimenta músculo do corpo. Beat Tênis. O meu amigo Jacaré. Beat Tênis. Beat Tênis. É do armário. Frango. Jogar golfe, você movimenta 137 músculos. Olha aí. Dançar, 133. Por exemplo, chorar. Dançar, dançar. Negão. Dançar, 133. Bote Tênis. Pera aí. É, movimenta só. Bote, pô. Bote que é. E bote, Denis. Bote, bote. Bote é 220. 220 músculos do corpo. Tá vendo? Mas agora vem a surpresa. Surpresa. O exercício físico que mais movimenta músculo do corpo, comprovadamente, é o sexo. A chibatada. A chibatada é muito gostosa. São 600. É verdade isso, Poderosa Isis? Ah, se tá aí, né? Deve ser. São 657. É de casal. Músculos movimentados. Desde que o gol não seja de bola parada, né? Não pode ser gol de bola parada. É, tem que ter movimento. Se o gol for de bola parada, só o músculo funciona. É só o músculo pélvico aqui de lado. Tem que fazer uma jogada e ensaiar, né? Tem que ir pra cima. Vai pra linha de fundo, cruza. Cabeceia. Não esquece da palavra cruza. Tem que ir pra cima do adversário. Gol de bola parada não vale. É, tem que ir de verdade ir pra cima do adversário. Aí você movimenta. Normalmente, é o adversário, né? São 657. O São Paulo vai chamar um goleiro agora? O que vai fazer? Vai, o Jean. O Jean é o goleiro do Bahia, que também é conhecido por bater faltas. Sabia? Ah, é? É. Mas ele vem pra ficar no banco. O Cidão é titular agora. E com a derrota de ontem, daí já não dá mais pra Libertadores, né, Angelão? Não, mas eu nunca... Tô falando sério. Eu nunca pensei em Libertadores. A conta é sempre olhando lá. Mentira, mentira. Não dá. Vocês estavam tudo iludidinhos. Não, eu falava assim, tava assim. Tava assim, eu te conheço. Tava nada. Tava assim. Calma que você tem sofrimento por 10 anos aí. 1,5 bilhões de reais foi o valor vendido ontem, uma obra de Leonardo da Vinci. Ele que fez aquela Mona Lisa bigodura lá, ele fez uma outra lá. Mas com bigode ou fizeram bigode? Não, nem sem bigode, mas maquiadinha assim. E aí... É Jesus, né? É Jesus? É Jesus. Vai, Jesus. Acabou, então. Depois que virou Jesus, eu não vou falar mais nada. Jesus vale. Dúvida sobre ar-condicionado. A frigelar responde. O que acontece se eu comprar um aparelho com capacidade maior ou menor do que o necessário? Ar-condicionado não tiver potência suficiente, amigão. Vai ficar sobrecarregado e o ambiente não vai ficar climatizado. Se a capacidade for excedente, por exemplo, você vai gastar mais energia do que necessário. Então, faz o seguinte. Passa na frigelar. Escolhe o modelo certo. Pede um técnico. Tá certo? Você já sabe. Quando o assunto é ar-condicionado, conte com os especialistas da frigelar. Lojas no centro, lojas na Zona Leste e também frigelar.com.br. Momento Maguila. Boa Belosa. Amanhã sai o resultado do par de ingressos pro Solid Rock, que tá valendo lá no nosso Instagram. Lembrando que o Solid Rock é o show do Deep Purple, Chip Trick e Tesla, né? Muito bom, velho. Passei, valeu. Um abraço pro Reinaldo do caminhãozinho que tá indo pro ABC, pra casa dele. E a dentista, é isso aí. A dentista, o final é dentista hoje. Acabou, acabou, acabou. Vai turista, campeão! Vai turista, campeão!